Um homem de 36 anos e uma mulher de 43 foram presos por tentar fazer compras no shopping de Governador Valadares com cartões que não eram deles. Segundo a polícia, a dupla já tem passagens por crimes, entre eles furto e roubo. O sargento da PM, Joviniano Matina, participou dessa ocorrência. Segundo segurança do local, tiveram informação que um casal estava fazendo compra com cartão. Esse cartão havia sido recusado, tendo detectado um furto. Eles adentraram em três lojas, comprando sandálias e bebidas. De imediato, os seguranças detiveram esse casal. A guarnição esteve no local e efetuamos a prisão, tendo conduzido até a delegacia. E a disposição da autoridade. São pessoas que constantemente vêm praticando coisas e atrapalhando a tranquilidade da sociedade. Em prática de furto, envolvido até em roubo aí na cidade.